Eu nasci na etnia caixana. Por nós termos muitos costumes e cultura, nós temos que praticá-la. Eu participei de uma cerimônia onde nós passamos aquela transição onde a primeira criança, aos 12 anos de idade, ela tem a sua primeira menstruação e ela tem que passar por um sofrimento ritual de 7 dias dentro da aldeia. E quando chega a essa idade, dói o coração, porque eu vejo as minhas parentes, o parente do meu povo, sofrendo daquela forma onde os seus cabelos são arrancados, ali é sangue frio, os dentes são tirados e aquelas crianças não podem chorar. E é por isso que eu peço a você que orem juntamente por nós. Una-se e força, orem comigo, peçam para que Deus trabalhe no coração dos nossos pajés. Que isso não vale a pena fazer com que as crianças passem por aquele sofrimento, onde elas não podem chorar, onde elas não podem reclamar, onde elas não podem correr daquele momento. Esse momento é sacrificante e muito dolorido, porque elas não podem, tem que mostrar para todo mundo que elas são guerreiras, que são meninas de cultura, que tem que avançar. Elas não podem reclamar, elas tem que derramar sangue, derramar lágrima, para mostrar para aquelas pessoas que ela é guerreira. Mas vendo assim, o Deus que nós servimos, Ele não pede tudo isso de nós, Ele só precisa que nós entregamos e conhecemos Ele verdadeiramente. E eu peço que cada um de vocês orem por mim, orem conosco, para que esse ritual não venha mais acontecer. E muitos outros também, acontecimentos dentro dos nossos povos indígenas, onde uma criança, uma família que nasce gêmeos, as crianças não podem crescer, não podem ter o direito à vida, a usufruir da vida, à decisão da vida, mas elas são mortas. Ou seja, elas são enterradas, vivas, a família, pai, mãe, tem que enterrar eles e deixar eles morrer ali, porque é uma tradição, é uma cultura. Pense comigo hoje, fazendo isso, nós estamos tirando uma vida. A criança, ela não pode nascer sem pai, porque também ela é enterrada. Ela não pode nascer aleijada, ela não pode nascer com síndrome, ela também tem que ser enterrada. Mas com a oração de cada um de vocês, essa história do meu povo pode mudar. Nós temos que dar direito à vida e o meu povo precisa de muita oração, para que vocês cubram o meu povo de oração, para que Deus venha trabalhar naqueles corações que hoje são duros para receber o amor de Deus nas suas vidas. Porque elas chegam totalmente retorcidas, mas que o Espírito Santo possa trabalhar corretamente para que ele venha alcançar a vida eterna.